Acho que ainda não comecei esse vlog, né? Acho que ainda não comecei. Ah, enfim, ontem foi um dia que foi um pouco longo. Algumas coisas, eu nem acabei filmando nada. Ontem, nossa, ontem foi um dia muito longo. Pau de manhã a gente veio fazer um exame, né? Pra eu ter feito lá atrás, algumas semanas atrás, só que como eu esqueci o papel do médico, do pedido médico, eu não pude fazer. Aí eu fui refazer, ontem deu tudo certo, só que, puta que pariu, como eu fiquei esperando lá na sala, meu caralho. Minha consulta é marcada pras 10 e lá vai fumaça. Só fui fazer, mano, meio-dia e caralhada. Minha consulta tem que ser rápida, mas, porra, demorou pra caralho. E eu tava de jejum, eu tava morrendo de fome. E por conta disso, eu acabei chegando atrasado aqui. Mas tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo certo. E ontem também não teve nada muito grande nem disso. Hoje eu vou voltar a tentar os vídeos. Porque eu quero, provavelmente na semana que vem, entre essa semana e semana que vem, deve chegar as minhas muambas que eu comprei da Argentina. E eu quero gravar sobre. Eu não quero focar em algum outro tipo de conteúdo que eu vou poder fazer. O que eu quero fazer. Ai, mano, não. É difícil. Essa parada de produzir conteúdo, velho, mexe muito com a nossa cabeça, velho. Porque, sei lá, por mais que eu goste, por mais que eu me divirta, por mais que eu caralho de asa, eu sempre vou ficar me sentindo mal. Porque eu não consigo fazer tudo que eu gosto. Por ansiedade mesmo, tá ligado? Por medo. Porque é ansiedade, não é medo. É ansiedade. E aí meio que eu não faço esses bagulhos. Muita coisa tá assim. Muita coisa mesmo. Tem muita coisa que tá parada por esse motivo. Outras nem tanto. Só que eu preciso tomar coragem de tomar o primeiro passo, tá ligado? Pra poder tentar manter uma rotina nisso. Como eu vou fazer isso? Não faço a menor ideia. Mas preciso fazer alguma coisa. Porque do jeito que tá, não tá legal, né? Eu não tô satisfeito. Tenho a capacidade de fazer mais. Sem fazer mais. Então, pô, vamos atrás, né, caralho? Corre. Corre essa. Ih, vai começar a chover, ó. Delícia. Então, vamos atrás, né? Não tô estudando muito nesses dias. Essas últimas duas semanas, tudo bem, vai. Nessa semana eu tive que cuidar dos meus vídeos, né? Que eu tive que filmar tudo. Os vídeos de quarta-feira, né? Já filmei todos. No outro eu tava muito exausto. Psicologicamente eu tava muito exausto. Ainda foi estudando também, então. Né? Então, tipo, eu tô muito... Agora eu tô focado em outras coisas. E é isso. Bom. Feliz aí dos senhores. Deixa eu ir lá que eu tô chegando no meu trabalho. Virei e falei pra mim mesmo nesses dias, mano. Que eu quero fazer uns negócios foda, tu ligado? E aí agora eu tô aqui vendo aqui. Uma timeline de edição aqui do Premiere. Mano. Quanto que eu achei que eu ia fazer uma timeline de edição. Não é das mais complexas, mas tá bem complexa até. Tipo, pra ideia que eu tô fazendo é bem complexo. Que essa aqui é a timeline aqui, ó. Essa daqui. Tá com a mão em cima do microfone, né? Ah, tem que trocar a lente. Eu sempre esqueço. Aqui, ó. Essa aqui é a timeline que eu tô montando. Deixa eu ver se consigo aqui ampliar ela inteira aqui, ó. Pra poder conseguir mostrar. Ai, caralho. Aqui, ó. Tá um pouco complexa. Não muito. Mas tá um pouquinho. Por conta que eu adicionei bastante alimento. Não alimento de visual effects. Não. Foram coisas pequenas. Mas que eu sinto que sumou. E aí agora eu tô aqui mandando pra renderizar aqui no mid encoder, né? Padrão, né? Porra, tá doido. E botar pra exportar um ponto móvel pro Premiere. É de fuder, velho. Cara, que legal ficou esse vídeo. Até mudou um pouco meu ritmo de edição. Pra fazer um bagulho um pouco diferente. Eu tô gostando. Não tô desgostando não, tá? Tô achando legal. Só que é bem diferente do que eu tô acostumado. Bem diferente. Mas eu tô gostando. Tô achando legal. Tô achando que tá ficando alguma coisa interessante. E é isso que eu tô cuidando agora. Acho que pra poder fazer. Tentando fazer. Levar numa pegada um pouco diferente esse bagulho. Os vlogs também vão mudar. Não aceito sombra. A partir da próxima também. Vou começar a mudar. O quão que eu tô fazendo. Eu vou começar a deixar um pouco mais de tempo. Deixar de só jogar os bagulhos e mudar. Foda. Vou fazer uns bagulhos bem diferentes. Com isso aqui eu vou notar. Vocês vão notar essas diferenças. Mas eu tô começando aqui a voltar a dar mais atenção. Tô gostando. Tô achando que tá ficando legal. Tudando. Eu sinceramente não sei muito o que falar. Porque realmente é bem diferente do que eu tô acostumado. Eu tô muito mais acostumado com coisas mais simplistas e tal. Mas eu acho que tá num momento pra eu começar a fazer isso. Começar a ter esse gás novo. Tô gostando. Tô gostando. Tô gostando desse momento. Tá bom. Bom deixa eu continuar. Tá aqui renderizando aqui ó. Tá aqui ó. Aí ó. Tá renderizando. Pra nós renderizar eu ia iniciar o PC pra poder ver se resolve a internet. Aí dá que tá vindo se fazer agora. Aproveitar e voltar aqui. Enfim. Tchau. Até a próxima. Cara, chegou aqui os produtinhos que eu vou começar a usar agora Pra poder cuidar do meu cabelo, né Eu vou começar a partir de semana que vem Porque é, mano, vamos começar o começo da semana Vamos começar a semana já assim E cara, eu vou só compartilhar aqui o produto É, porque eu realmente Eu achei muito foda a ideia Porque eu achei muito bonito E sim, eu me preocupo muito com a parte estética Aqui, ó, mano, da White Care Mano, muito bonito, de verdade Eu achei muito lindinho Eu não quero muito compartilhar um tipo de coisa Ainda não é da minha vibe Ficar mostrando isso Mas por favor, White Care, patrocina nós É caro, mas é muito bonito Não, de verdade, cara Eu achei essas embalagens muito criativas Achei muito legal De verdade, achei muito lindo Achei muito lindo, muito lindo Deus parabéns, vocês conseguiram Vocês me ganharam por conta disso Comprei o kitzinho aqui Isso aqui é o condicionador, né Tem aqui o shampoo E tem aqui a mágica pro cabelo, né Tá aqui Quase... O shampoo e o condicionador são de 500 mililitros Esse aqui é de 300 E aí, mano, mas de verdade, eu gostei Eu gostei Uma pena que vocês são carioca, né Vocês não são daqui, né Infelizmente Mas tudo bem Mas, cara, realmente achei muito bom E, mano Ó, né Pro produto que tem que ser, mano Maravilhoso Vou testar Não testei Não vou dizer que recomenda não Só tô dizendo que é bonito E é muito bonito Realmente me chamou muita atenção Chegou hoje E o cheirinho é bom, viu O cheirinho é bom, cheirinho é bom Principalmente aqui na massa Eu vou dar uma sítio cheiro A não ser como é que vai ficar a minha questão da minha sinusite Que eu tenho um problema Grande com o odor O odor muito intenso Ele me fode Só que não sei como é que vai ficar, não Mas... Tá bom Vamos ver Agora eu vou dar uma lidinha aqui Porque eu não sou trouxa de usar o bagulho E saber, né Exatamente a indicação Às vezes vai que tem alguma coisa que Eu não tô sabendo e é bom, né Dá uma lidinha Eu não entendo porque são letras pequenas Mas poderia ser um pouco maior, né Bicho Isso aqui não é uma coisa desse produto Não, todos os produtos tem esse problema Todos Todos, todos, todos Mas também eu entendo É pouco espaço, né E também são poucas pessoas que leem Eu não compreendo Por uma questão de... Praticidade e tudo mais Eu entendo Mas até tinha que dar uma lidinha Que eu tô vendo aqui o vídeo, né Porque... Bom... Isso aqui vai ficar lá no meu banheiro Na praxé agora, né Depois de terminar de ler esses três aqui Realmente... Eu tô 98% de certeza que... Quase... Quase todo o texto que tá aqui Vai ser uma cópia do que tá aqui Tenho quase certeza Aqui também não vai ficar pedindo tempo Pra ficar aditando tanta coisa, né Então, eu entendo Realmente é muito da hora Totalmente liberado, né Que é... Pelo que eu vi é... Tipo... É um bagulho que não vai ter nenhum problema, né O melhor Como o cabelo castrado tem uma série de nuances Muito específicas De hidratação De cuidado e tudo mais Isso aqui totalmente liberado No pool e low pool são sempre os indicados, né Pelo que eu estive pesquisando Pelo que eu estive vindo atrás Então... É isso Vamos nessa, né Vamos... Tô curioso Mas o próximo voto Você não tem mais noção De como vai ficar Esse meu cabelito Isso aqui Tá uma bagunça, inclusive Não é preciso cuidar um pouco mais Vou conseguir começar a me organizar também Com algumas esponjas E é isso Até a pouquinho Deixa eu confirmar aqui, mano O outro que eu tô me vestindo, né Puta, já tá tarde Eu achei que era mais cedo Não é Bom, deixa eu terminar aqui de me ajeitar, né A chance da merda é que eu ponho aqui no pacote bolacha O biscoito Nem bolacha Aqui agora, mano Cara, eu... O que eu ia falar mesmo? Assim Mano Tô aqui resolvendo umas coisas Tipo, o vídeo que eu tô fazendo pra... Não é pra essa mano aqui, velho Mas pra outra Eu tô cuidando muito pra poder dar uma atenção Porque ele é um vídeo que a montagem Ela é muito diferente de tudo que eu tô acostumado É um vídeo cuja montagem é o meu maior problema Porque não é fácil Eu tô cuidando de um vídeo que toda a ideia dele É bem complexa porque normalmente eu faço E aí eu tô aqui viajando Tentando pensar em ideias, soluções Pra poder conseguir executar Tá indo bem Não vou mentir Tá indo legal Só que demanda tempo Demanda tempo Não tem como eu tentar prestar Eu preciso só Entender que isso leva tempo E vida que segue Eita porra Você entender que isso leva tempo E é o que eu tô tentando fazer Eu tô aqui dando tempo Pra poder conseguir entender Tudo que eu tô fazendo Por que que eu tô fazendo E como E qual a melhor forma de conseguir De conseguir executar Mas é aí que, por exemplo Aconteceu ontem Eu não tava conseguindo mais pensar Por conta que era uma coisa muito complexa E de fato é uma coisa bem complexa Algumas ideias De montagem eu tô falando Não de Do que eu tô falando Mas A montagem do vídeo Pra poder contar a história que eu quero Ela não é simples Ela tem muitos pontos Que eu tenho que pensar Tem muitos pontos Que eu tive que pensar previamente Muitos pontos Que eu tô pensando agora Posso E é legal pra caralho Nossa é diferente Nunca tive uma coisa assim De pensar tanto assim Ao longo dos vídeos E esse aqui eu tô tendo de pensar Pra caralho Tô tendo de botar meu pensador Pra poder funcionar Tá ligado E tá legal Só que porra Eu não tô acostumado Tudo que eu aprendi no Premiere Nesse tipo de programa Nos últimos tempos Tá sendo usado aqui Sabe Tudo Tudo que eu aprendi Tá aqui E tá Ela tá fluindo Eu não sinto que tá E tá ruim Só que Como eu disse É complicado Não é fácil Mas realmente Tá muito legal Tá muito legal No vídeo no total Aqui de bruto Tem quantos minutos Tem 20 minutos Ele deve dar ali Em torno de uns 18 Porque como tem muita coisa Que ainda vou adicionar Muita coisa que eu vou cortar Deve dar ali uns 18 minutos 15 a 18 E aí Eu tô nessa Né Ai tô feliz Tô feliz Tô gostando Tô achando que tá ficando legal Tô muito feliz comigo Sabe Aqui ó Pra vocês poderem entender Um pouquinho Do que eu tô falando Não vou conseguir mostrar Porque vocês não vão conseguir entender Né Porque É realmente o problema É a montagem Não a quantidade de Efeito De pós-produção Não É realmente A montagem que eu quero trazer Pra contar a história Por que eu quero fazer tudo isso Isso Tá lá mano Difícil né Incomum Bastante incomum Mas eu precisava fazer isso Porquanto que algumas ideias Que eu tenho de coisa Pra poder fazer Eu dependo De entender Dessas partes Porquanto que Esse vídeo aqui Ele é complexo Mas os outros ainda mais Então eu preciso Me aprofundar muito No como que eu vou fazer Como que eu vou conseguir entender Pra que eu já consiga Quando eu for fazer os outros Já conseguir já entender Beleza Esses são os percalços Então eu vou fazer dessa maneira Dessa maneira Já vou deixar organizado assim Já vou pôr todas as minhas ideias ali E assim eu vou organizando E tá ficando muito da hora Nossa Estamos sentindo Sabe quando você sente Tá melhorando o negócio É assim que eu tô Eu sinto que eu tô melhorando muito Algo que Eu já não Não era exatamente ruim Sabe Tipo Eu já faço há algum tempo né Então pra mim Não é exatamente Algo que eu sou Sou péssimo em fazer né Mas Ainda assim É um trabalho Filho da Puta irmão Deus do céu Como é trabalhoso É um trabalho Até ficou bom Acho que ainda tem muito Que progredir Mas não acho que tá ruim Deixa eu só aproveitar aqui Por exemplo agora Agora eu tenho Outra coisa Que não é Problema Aquela que eu fui fazer Uma coisa aqui Pra poder resolver Outro problema E gerou outro problema Tudo bem Tudo normal A vida é assim Então vamos Se a vida fosse Essa moleza Estava bom Mas não é Então a gente tem Que entender Que faz parte Vou torcer pra Fúria Ser campeão A tribo de irá Eu Eu Candeirão É bom É fato que a torcida Fúria é realmente Muito foda Enfim Deixa eu continuar O que eu tô fazendo Voltar a focar aqui E é isso Volto mais tarde Pra vocês Daqui a pouquinho Falar um negócio Pra vocês Consegui finalizar O vídeo Que vai ser O da semana que vem Não dessa semana Agora que vai vir O vídeo de caos Que vai ser Que eu já falei Já em foda Se bem que eu já falei Já qual vai ser o vídeo Enfim Mas aí Eu consegui Já dar um jeito Já meu amigo A pior parte Da dor de cabeça De montagem Foi realmente Ali nos primeiros Cinco a oito minutos Depois disso Foi suave Teve ali algumas coisas Que eu tive que revisar Como ainda assim Um vídeo muito complexo De montagem De edição É montagem e edição É uma coisa né Eu precisei ainda assim Dar uma revisada boa Eu dei uma revisada Boa em tudo Pra poder ver se dá Tudo ao meu agrado Acho que precisa mudar Alguma coisa ou não Mudei algumas coisinhas Mas nada de muito relevante Mudei algumas coisinhas Mas tudo certo Já botei pra poder Generalizar Não enderezi ainda Porque eu vou agitar O último vídeo Porque o último vídeo É completamente livre Então ele vai ser Muito fácil Vai ser muito fácil Aí eu só vou lá E edito Já boto renderizo tudo Enquanto tô sei lá Ou no jogo da large Ou até o ano de eu dormir Boto pra renderizar Vai demorar Mas enfim Agora eu vou Tô pensando se eu edito O vídeo Se eu como alguma coisa Ou se eu vou Dar o trato O meu cabelo agora Eu acho que eu vou editar O vídeo primeiro Porque eu acho que ele vai ser Um vídeo que eu termino Eu termino logo Tá ligado Eu acho que vai ser um vídeo Que eu ensino Acho que em uns Mas com uma hora Ele é um vídeo bem curto Ele é um vídeo Acho que o bruto Deu oito minutos Alguma coisa assim Então ele é um vídeo curto E é um vídeo que realmente A edição demanda quase porra nenhuma Então é um vídeo muito rápido Vocês vão ver Esse papel Pra poder filmar Pra poder não ficar Entrando luz Aqui Enfim São coisas que vocês vão ficar Sabendo só na semana que vem Quando vai ser o próximo vlog Eu vou decidir agora Mas eu vou encerrar esse vlog Aqui Eu também tenho que editar Esse vlog E enviar São quatro vídeos aqui Editei três Dessa semana Quer dizer, quatro Vou editar o quarto agora Que foi o das quatro semanas Já tenho editado Já o dessa semana Que eu editei Porque eu gravei Já 31 Então obrigatoriamente Editei essa semana Tenho gravado Tenho editado Semana que vem E o da outra semana Ainda vou editar O do dia 24 Caralho É isso Vambora Vamos fazendo Vamos lá Vamos pra cima Tá ligado Daquele esquema Me seguindo sempre Pra frente sempre Bom Sei lá Muito obrigado Você ter ficado até aqui Eu vou fazer a mesma coisa Fazendo nos últimos vlogs Nos últimos vídeos Que é o seguinte Caso você queira ver O que eu Acho que eu já falei Já com o teu vídeo Que é The Arrow's Tour Quando The Arrow's Tour Ter-in-reversion Ou The Arrow's Film Como você me chamar E caso você queira ver Esse vídeo Que quando eu tava no show Mano Aqui ó Aqui tá o vlog 70 vincantes Que pra mim É o meu showdozinho Esse vídeo é o meu showdo E também Caso você queira ver Mais logo A playlist que tá aqui Ou então Caso você queira ver Não Acho que eu vou deixar aqui mesmo Outro vídeo Deixar aqui outro vídeo de vlog Valeu